Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é mais pra dar uma explicação e pedir desculpas a vocês do que mostrar qualquer coisa em si. Mas eu aproveitei que chegou mais uma encomenda aqui pra mim pra fazer esse vídeo. Galera, eu tô sumidaço, né? Eu sei. Eu acho que o último vídeo que eu postei foi no ano novo, um pouco antes, um pouco depois. Mas não tá acontecendo nada, realmente é o dia-a-dia, trabalho bem acelerado. Ou então viagens a trabalho. E aí chega final de semana e eu acabo dando preferência de ficar com a minha família. Então eu acabo não parando muito pra fazer o vídeo. Então eu tô devendo a vocês ainda a coleção de jogos de Playstation 4. Eu comecei a fazer, embalei e aí ficaram faltando acho que dois ou três vídeos e eu estagnei. E eu prometi a vocês que esse eu ia fazer até o final. Então eu pretendo cumprir sim, tá? Essa é a minha promessa. Então eu pretendo fazer os jogos de coleção até o fim de Playstation 4. Vai ser ruim um pouco porque eu guardo em ordem alfabética. Então como eu já demorei muito pra fazer, com certeza eu já recebi jogos novos que entraram antes desses vídeos que faltam. Então não vai ser assim uma coleção 100%. Mas eu vou conseguir mostrar algo pra vocês. Então como é que vocês foram de ano novo? Como é que vocês foram aí de carnaval? E aí eu vou tentar voltar os vídeos aí o mais rápido possível, tá? Então galera, aproveitando. Chegou esse jogo aqui pra mim hoje. Da Strictly Limited Games. Essa aqui é uma empresa da Alemanha. Que eu já fiz alguns vídeos sobre ela. Que tá lançando vários jogos indie em mídia física. Principalmente pra Nintendo Switch. E eles enviam direto pro Brasil, tá? Então chegou aqui pra mim. Não fui taxado. Não fui cobrado aquela taxa de 15 reais do Correios. A caixa chegou um pouco amassada. Espero que esteja bem embrulhado dentro. E que não tenha acontecido nada com o jogo, né? Hoje eu não achei a minha faquinha. Então tá guardada em algum lugar. Vai no facão mesmo. Acabei guardando e... Como eu quis fazer aqui um vídeo rápido aí de atualização pra vocês. Esse facão tava mais... Mais fácil de pegar. Ao mesmo tempo fica mais difícil de abrir, né? Porque eu tenho que ter mais cuidado pra não me machucar. Beleza. Beleza. Bom, como eu disse, a maior parte dos jogos que eles lançam, se não todos, são de Nintendo Switch. Então é um jogo de Nintendo Switch. Aqui. Tava bem embrulhado sim. Então eu tenho sido seletivo, né, galera? Porque principalmente não é essa a empresa aqui. Mas é da Limited Run Games. Eles têm lançado muitos jogos, então não dá pra comprar tudo. Principalmente com essa variação cambial. O dólar tá altíssimo. Nesse caso aqui ainda é em euro. Então dá até um cuidado adicional. Então o jogo é esse aqui, ó. Slaps and Beans. Eles sempre mandam um card, tipo um cartão postal. Então quem não conhece... Poxa, isso é da antiga, galera. Assim, época de 1980. É Bud Spencer e Terence Hill. Eles faziam muitos filmes, assim. Era filme de pancadaria na época. Era muito legal. Então é um... É um beat'n'up, o jogo. Pra quem não entendeu o que eu falei, essa aqui é o nome da empresa. Então pode dar uma consultada aí no Google. Deve estar ao contrário. Provavelmente por causa da câmera. Então é STRICTLY. Aí espaço, Limited. Tá? Então como eu disse, eles entregam pro Brasil. Já na capa já tá uma zoeira aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Uma porradaria. Todo mundo batendo em todo mundo. Bom, ao invés de tentar mostrar a capa, eu vou tentar mostrar um pouco do jogo pra vocês. Que muitos de vocês me falaram que fica melhor quando eu consigo colocar um pouco do gameplay. Então como é um jogo só. Um jogo só dá pra colocar o gameplay pra vocês. Bom, galera. Então é isso. Esse jogo que eu queria mostrar. Mas é um jogo pra mim. É coleção de Nintendo Switch. Que tá crescendo bem. Mas mais do que isso é falar aí que eu tô sumido mesmo. Pedir um pouco de desculpa pra vocês, tá bom? Galera, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Um bom retorno aí pra gente. Até o próximo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.